O prefeito Tião Bocalon recebeu na tarde dessa sexta-feira a visita do colega Mazin Serafim, prefeito de Sena Madureira, secretário da AMAC, também da Associação dos Municípios e a deputada Mery Serafim, o acompanhando nessa visita ao prefeito Tião Bocalon. Vocês já são amigos há muito tempo, isso sempre defendeu que esse projeto produzido para empregar chegasse aí no poder e agora chega aqui na capital, né? E agora vem visitar um amigo, um colega da AMAC também, como é que o senhor se sente nesse momento? Com certeza, né? O Bocalon é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu acredito que esse projeto realmente produzir para empregar dá certo e que eu quero aqui, como bom aluno dele, copiar os projetos dele também para que dá certo, Sena Madureira. Enfim, sou parceiro, o Bocalon é o meu presidente da AMAC, eu sou o primeiro secretário lá na AMAC e estou fazendo aqui hoje essa visita de cortesia aqui para o Bocalon, né? Para rever o meu amigo Bocalon sentado aqui na cadeira de prefeito com muita honra, né? Sei que o povo de Rio Branco vai gostar muito do trabalho do Bocalon. Como é que está a nossa cena, Madureira? Graças a Deus está muito bem, a gente se reelegeu, né? Para continuar o serviço que está sendo feito e com a força de Deus e do povo a gente chega lá. A senhora já teve uma visita aqui com o prefeito e, claro, é uma defensora dos municípios na Assembleia Legislativa. É, com certeza. Hoje estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Visitando o nosso prefeito Bocalon. Vou sair daqui feliz hoje de poder ouvir aqui, né? O prefeito Bocalon, né? Os projetos para o nosso Rio Branco. Está de parabéns, prefeito. Prefeito, o que significa a visita do colega e da deputada? Olha, a gente fica muito feliz, né? Mazinho, meu padrinho na Assembleia Legislativa que me deu o título de cidadão acreano, né? Nunca esqueço disso. Então, nossa amizade antiga, né? A deputada Meire, esposa dele, uma pessoa muito competente, especial para todos nós. E eu fico muito feliz com a visita deles, mesmo porque o Mazinho, como eu, paranaense como eu, né? É defensor disso, explorar a riqueza que pode brotar na nossa terra. O caminho que o Acre tem é o agronegócio, né? É explorar a riqueza brotada na nossa terra. Então, eu acho que esse é o caminho. Sena Amadure está fazendo isso. Aqui em Rio Branco a gente vai fazer, vamos implantar o projeto produzido para empregar também, assim como a gente fez lá na Crelante. Enfim, eu acho que o nosso Acre tem tudo para dar certo. E a parceria com o Mazinho, com o Sena Amadureira, não tenho dúvida que será grande nesses próximos quatro anos.